A Pai de Tuiutaba hoje atende três segmentos, saúde, social e educação. O social é composto por atendidos de 18 a 60 anos em situação de vulnerabilidade e que vem para a Pai no dia a dia para desenvolver as suas atividades diárias, conhecerem as noções básicas de higiene pessoal, de cuidados domiciliares, de compras, para eles aprenderem a lidar com as situações do dia a dia. Então o Centro Dia veio para somar a vida deles, uma casa montada e mobiliada de modo que eles consigam ser independentes dentro dela. E a Central Geral do Dízimo usou todo o material e toda a mobília da casa. Em contrapartida, nós não tínhamos recursos financeiros para arcar com a despesa da obra. E nesse momento surge a parceria do Cicobi. Então o Cicobi hoje é o nosso grande parceiro na finalização e na execução da obra. Nós atendemos mais de 100 pessoas hoje no Centro Dia. Então nota-se a grandiosidade desse projeto, dessa parceria. A gente fica feliz de estar podendo ajudar, né? Uma instituição tão importante, com profissionais que dedicam bastante, né? Como a Pai. E a Crede Pontal cumprindo seus princípios. De ajudar a sociedade, a comunidade onde a gente está em CD. Quando a gente torna parcerias em ações dentro da comunidade, ela tem um valor bastante significativo. E é isso que nós queremos, né? Mostrar a importância do cooperativismo dentro da comunidade. Música A CIDADE NO BRASIL